A Santa Cruz me faz sonhar, acreditar no impossível O tempo passou, eu aprendi de amar, hoje eu quero o mundo gritar Sou branco, ponte, sou verde e branco, minha paixão, meu orgulho maior É meu babilhão, feliz, é quem desce na cruz do coração Sou branco, ponte, sou verde e branco, minha paixão, meu orgulho maior É meu babilhão, feliz, é quem desce na cruz do coração Uma rosa no céu, escreveu no papel, foi vendo pra minha folia O que se mandou, acaba já tocou, escuta o som da bateria A Santa Cruz me faz sonhar, acreditar no impossível O tempo passou, eu aprendi de amar, hoje eu quero o mundo gritar Sou branco, ponte, sou verde e branco, minha paixão, meu orgulho maior É meu babilhão, feliz, é quem desce na cruz do coração Sou branco, ponte, sou verde e branco, minha paixão, meu orgulho maior É meu babilhão, feliz, é quem desce na cruz do coração Uma rosa, uma rosa no céu, escreveu no papel, foi vendo pra minha folia O que se mandou, acaba já tocou, escuta o som da bateria A Santa Cruz me faz sonhar, acreditar no impossível O tempo passou, eu aprendi de amar, hoje eu quero o mundo gritar Sou branco, ponte, sou verde e branco, minha paixão, meu orgulho maior É meu babilhão, feliz, é quem desce na cruz do coração Sou branco, ponte, sou verde e branco, minha paixão, meu orgulho maior